Eu me lembro, na minha infância, nós tínhamos um hábito na escola que era muito interessante. Nós apagávamos tudo o que estava no caderno e reutilizávamos aquele caderno. Era um caderno fininho, de 20 folhas. Na capa tinha o hino nacional e havia uma recomendação da família, olha, não escreva com força, porque você vai ter que apagar depois. É isso mesmo, era muita pobreza, não dava para comprar caderno todos os dias e assim a gente fazia. Terminava o caderno, apagava e usava de novo, às vezes duas, até três vezes. Sabe, a nossa vida pode ser assim também. Muitas vezes nós começamos errado uma escrita, escrevendo coisas que não estão boas. Apague, apague e faça de novo, apague quantas vezes for necessário e recomece. Mas também não viva de recomeços. Aprenda a valorizar aquilo que foi escrito, aquilo que foi feito, porque em grande parte da vida o que nos falta é gratidão, é admiração por aquilo que já construímos, por aquilo que já foi escrito. Pense bem, no seu caso, é um fracasso aquilo que foi feito e tem que ser completamente apagado? Ou falta gratidão, falta um olhar de bondade, falta um olhar para enxergar o quanto aquilo também pode ser bom na sua vida? Pense bem sobre isso.